Música Calma cara O Bruno é tão nube que passa dos limites lá no bicho Como assim? Eu não entendi O Bruno é tão nube que passa dos limites lá no bicho Por que o Bruno não joga de AK Elite, velho? Porque vale no campe Ele não tem arma, cara Tem um caixote, escada, um caixote, escada, escada Ah, deixa eu fazer mitagem O Bruno matou um Nossa, eu tô lag, eu tô lag, eu tô lag Ou é o Bruno, ou é o Bruno que tá lag ou eu Tá, entra aqui logo, velho Caramba É eu também aqui Tá, entrou, mano? Só o Jack entrou e tomou na cabeça Um aqui, um acesso, um acesso, muito ralphado Não WQD Não WQD O Não conseguiu parar o caralho Só precisa ligar também, né? Aaaa, ralph! Aaaa... Não tem nada, ralphado. Porra! Cadê que tava no caixote saiu? Sendo pelo meio! Tem um de sniper! Tem um de sniper. Caixote? Ok. Bora! Vai, brus. Papou aqui! Oi! Tá, um a zero, um a zero, galera. Agora eu vou mostrar quem aqui tem pança nessa porra. Sim, mano, o Bui no Batanella já voltou e já matou um, velho. Um barra zero pro lag. Eu também, eu tava... Ô, meu, começou a dar uns lag ali, velho. Começou a ir voltar, ir voltar, ir voltar. Errou! Não, 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 não. Eu tô lá, eu tô aqui, velho. Tô, um baratão empolhado. Onde vocês já estão, Rayon? Ali no Ração, mano. Nossa, vem cagar em mim. Vem, 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 vem. Ah, por que 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 chove? Vem, 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 vem. Ah, por que 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 chove? Eu vim cagar aqui Valeu, não é que eu Eu não Por que tu botou a cair no caixote Porque eu não pensei que tinha um cara Ia cagar em mim ali meu Deixa o moleque cozinho Se tiver nos 50 entremos Eu não sei Vai 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 Opa Aí E aí Atos E aí E aí E aí Senta aqui no пока tá do dao sério aqui ó Faz aqui um boquete aqui ó, faz, faz um boquetinho, chupa bem, chupa, chupa. Rolô, deixa eu ir pra nossa costa. Porra, eu tô com pouca HP, véi. 3 de HP sem helm, cara. Foda-se! Onde o Jack foi? Morando. Porra, vai B, vai B, vai B. Vem B, vem B. Vem B rápido, ele tava ali no meio, cara. Olha a festa. É o cara. É o cara. Tá o cara ou não? Vai costa, vai costa. Pode ir, pode ir. Não foi? Ele tá aqui? Não sei, não sei. Tá ali no acesso. 4 de vida, 3 de vida. Falou. Eu caí, mano. Eu? Eu caí, desgraça. Eu caí, desgraça, mas não vai dar nada, cara. O cara não vai chegar, ele vai pensar que vocês estão ali ainda, velho. Ele não vai chegar pra desarmar. Não dá cara. Deixa ele, deixa ele. Tá desarmando, tá desarmando. Vai! Deu, deu, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vem da cara, velho. Ele não vai matar, ele vai morar. Eu vou morar aí. Bomb exploded. Bomb exploded. Bomb exploded. Mission success. Mission success. Ok, let's go. Vamos lá, vamos mexer dentro. Ponto. . . . . . Obrigado.